Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida espiritual, a sua relação com Deus. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre um tema, o Evangelho de Marcos, já falamos sobre Filipenses, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, estamos pegando aqui todas as cartas de Paulo para esmiuçar, falar um pouquinho sobre elas, temos o programa de perguntas e respostas e tem outros programas que são temas teológicos e cotidianos. Hoje vamos nos debruçar sobre o Evangelho de Marcos, para participar e me ajudar no debate de hoje eu convido ele que é pastor, presidente da igreja Vindiamados Meus e também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg e do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Jarvis Brito, bem-vindo Antenados. Muito agradecido Pablo, mais uma vez um prazer estar aqui com toda a família do Antenados na Geral, com esse seleto grupo de amigos aqui, pastores, é um prazer, vamos tentar aí mergulhar no Evangelho de Marcos. Ele também que é teólogo e filósofo Armando Ribeiro, bem-vindo. Mais uma vez obrigado por estar aqui, vamos estar debatendo um assunto bastante interessante que é o Evangelho. Ele também que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária e na agência Malta Herbert Nogueira. Bem-vindo Antenados. Obrigado, é sempre bom estudar a Bíblia, que Deus nos abençoe. Vamos lá então. O Evangelho segundo Marcos nos mostra uma visão de Cristo como servo, como alguém que está a serviço do Pai, dos necessitados e dos pecadores. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Vamos começar aqui pelo contexto histórico, pela data, pelo básico, depois a gente vai arrancar dos principais capítulos, são 16 capítulos, se eu não me engano, os principais pontos e doutrinas e depois vamos finalizar com a contextualização para os dias de hoje. Começar aqui, pastor Armando, foi Marcos mesmo que escreveu? A tradição da igreja, a partir de Eusébio, Páris e Herápolis, vão dizer que na verdade o Evangelho de Marcos é escrito por João Marcos, aquele mesmo do livro de Atos, que estava com Paulo e parente de Barnabé e que gerou inclusive a cisão entre Paulo e Barnabé e que depois acompanharia a Pedro e para muitos escrito entre 67 e 70, antes da destruição do templo e em Roma. Essa é uma visão. Essa é uma visão e a visão que a igreja elegeu como a oficial. O que nós podemos falar do autor é que, muito provavelmente, por conta da forma como ele escreve, ele é um hebreu, ele é um judeu e que está escrevendo, primeiro, para o gentismo, mas também para os judeus porque ele quer mostrar Jesus Cristo aos judeus, quem é Jesus Cristo e ele quer mostrar Jesus Cristo aos gentis, o que ele é e aí a gente conversa sobre essas duas perspectivas de Jesus Cristo nessa linha. Parece que Marcos era intérprete de Pedro, era isso? Como é que a gente pode entender? Porque parece que na época Pedro estava pregando, em aramaico, Marcos traduzia em grego. Isso, coenê. Coenê, que era tipo uma língua hoje comum. Era uma língua comum na época. É notória a influência, na verdade, de Pedro, apesar de muito desvincular, ele acaba tendo uma grande mudança, porque no início, talvez pela jovialidade, a história mostra que a mãe dele é uma pessoa que tinha uma... Ele seria um jovem, vamos dizer assim, de uma classe média, nos dias de hoje, um pouquinho para uma classe média alta. Então, de repente, ele vê o enfrentamento. Paulo ali está saindo para a primeira viagem missionária com Barnabé, ele era primo de Barnabé, João Marcos, e de repente ele começa, Paulo vai entrando ali em áreas mais perigosas. Então, assim, provavelmente João Marcos naquele momento não estava preparado para esse enfrentamento, retrocede. E aí na segunda, como o pastor falou, com bastante propriedade, na segunda viagem, Paulo, olha, esse aí já roeu as cordas, parafraseando, uma palavra bem prática, roeu as cordas na primeira viagem, agora não quero ele comigo. E Barnabé, que nunca deixou ninguém para trás, ainda mais um primo, e João Marcos tinha um parentesco com ele, então Barnabé decidiu ir com o João Marcos. Mas a gente vai vendo essa evolução na personalidade de João Marcos, porque lá na frente, ele está na primeira prisão, junto com Paulo. Então, mostrando que depois ele passou a ser um grande companheiro de ministério do Paulo, e Paulo, quando escreve para Timóteo, na sua última carta que estava preso, ele faz elogios a João Marcos, falando, ele é muito útil. Teague-me ele, porque ele é muito útil. Então, ou seja, é bonito ver esse relacionamento dos dois, que começa com o impasse, começa com o cisma, como o pastor falou, e vai evoluindo. Mas, em virtude disso, muitos têm a tendência de achar a mais influência na teologia, na forma de escrever dele, com Paulo. Não, mas na verdade, Pedro escreve isso na carta dele, chamando, se referindo a João Marcos como um filho dele. Então, a gente vê que João Marcos escreve sobre influência de Pedro, talvez vendo Jesus dentro de uma perspectiva de Pedro, dentro das experiências de Pedro, e depois os outros evangelhos vão se inspirando em Marcos, né? E você vê que ali, Mateus e Lucas, você vê que dos 600, se eu não me engano, 661 versículos de Marcos, você vai vendo que os outros têm mais de 600 ali que eles usam, ou seja, eles procuraram usar e se inspirar no que Marcos escreveu para poder escrever os outros evangelhos. Então, é o evangelho que eu digo, assim, morro, principal, né? A gente pode afirmar que aquele garoto que solta a capa quando Jesus é preso é o próprio Marcos, que no próprio evangelho de Marcos tem um rapaz que foge. Essa é uma tradição, né, que aponta para isso, mas, assim, há vários questionamentos sobre isso, até um que diz que não é ninguém. Verdade. Entendeu? Eu acho... Quem tem a verdade absoluta nisso? Porque, veja bem, o evangelho de Marcos, ele só é tido, efetivamente, como o evangelho de Marcos a partir do primeiro século. Até então, ele era uma carta, era um evangelho que não tinha nominalmente a pessoa de João Marcos. Inclusive, a maioria dos evangelhos, ninguém, não tem o nome em si, né? Os quatro. Não, o que a gente pode, inclusive, levantar é, um, a forma como ele está sendo escrito, ainda que no grego koiné, por exemplo, logo no primeiro capítulo, existe uma repetição de uma frase em grego, é kai, 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 que é o nosso e. Isso, normalmente, era... No aramaico, você usa, e o hebraico, você usa uma letra, uma letra para justamente substituir esse tal kai, que foi colocado no grego koiné, que é o vav. Essa estrutura do vav, que ela interlocuta as frases, e, normalmente, ela está à frente dos verbos. Isso demonstra que o escritor, ele tinha conhecimento e influência, do hebraismo, influência da religião judaica, ele tinha conhecimento da relação com o judaísmo. Outra questão, também, que pouco é falado no evangelho de Marcos, é o primeiro capítulo, quando ele fala de João, que não é o João Batista que fica aqui na palavra, que é colocado aqui na Bíblia em português, mas é João, aquele que batiza. E é importante essa questão, porque, no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, ele leva em conjugação aqui a questão do ler e não do ouvir. O ler, a ação de leitura, era uma ação propícia à religião judaica e a razão da audiência, de ouvir, era do evangelho. Isso demonstra o quê? Ele está querendo demonstrar aqui que quem está recebendo esse evangelho, ele também terá conhecimento de toda a religião judaica, do Talmud, da Torá, e isto é importante para o escritor do evangelho de Marcos, logo no seu primeiro capítulo, porque ele quer mostrar que Jesus Cristo, e por isso essa questão de João Batista, ele é Jesus Cristo como ungido. O ungido, no Antigo Testamento, ele é bipolarizado em duas figuras, do rei e do sacerdote. Sacerdotes e reis são ungidos. Então, Jesus Cristo, ele é o sacerdote e ele também é o rei. Isso é uma demonstração feita junto aos judeus que estão lendo para entenderem a figura de Jesus Cristo nesse cenário. Num segundo cenário, mais à frente, para os gentios, Jesus Cristo é aquele que expulsa demônio, que transforma as pessoas. Ali, essa figura desse Cristo que está sendo colocado por Marcos ali é a figura de Jesus como Deus para os gentios. Tanto que isso é importante que, nesse primeiro estágio, ele levanta a passagem em Isaías 40 e lá no capítulo 13, ele levanta a passagem no livro de Daniel, o filho do homem. Qual a diferença da apocalíptica judaica para o apocalipse cristão? A apocalíptica judaica, ela aponta para um ser como Messias que restaurará o Estado de Israel. Já a apocalíptica cristã, ela não só aponta para um ser que restaurará a humanidade, mas ela nomina este ser. Então, o que o Evangelho de Marcos está querendo colocar aqui? Olha, Jesus Cristo, ele é o resultado das profecias em Isaías e ele é a resposta da apocalíptica em Daniel. Os gentios não tinham esse tipo de conhecimento, os gentios não tinham essa capacidade de leitura. Isso não era uma coisa popular, mas os judeus têm. Por isso que, então, o Marcos, né, Herbert, ele enfatiza os milagres, enfatiza as atitudes de Jesus, né? Porque para eles, se a genealogia é de Adão, para eles não importa muito a genealogia. O que importa mesmo é saber se ele é Deus. E para manifestar a divindade dele, tem que ter poder, tem que ter atitude, tem que ter... Que não é assim para nós hoje em dia, a gente está dois mil anos depois, não é isso que vai fazer a diferença. É interessante a leitura dos evangelhos, né? Até dá para a gente comentar um pouquinho sobre isso, Herbert? Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus o propósito de apresentar um Messias, um Messias, né? Já Marcos prega principalmente para os gentios, em Roma? Gentios, mas também judeus. Com o propósito de mostrar um Messias rei. O Messias para o judeu. Quem é o Messias? É Cristo. Para o gentio. Quem é Deus? É Cristo. Eu só colocaria um adendo, assim, que o evangelho de Marcos, ele é uma espécie de uma pregação. É claro que a gente fala dos quatro evangelhos, mas Marcos é um evangelista. Quando a gente fala que Marcos, ele apresenta Jesus para os judeus, esses judeus são os judeus da diáspora. Por isso que Marcos é o evangelho que menos tem citação dos textos do Antigo Testamento, apesar de ter. O que aparece muito no evangelho de Marcos são duas palavras, o cai, como ele já citou, e uma outra palavra, que é o teutes, que dá a ideia de que ele acompanhou de perto Jesus. Porque ele, essa palavra, imediatamente, imediatamente, ele atravessou. Ele usa várias vezes, né, imediatamente. Isso dá a ideia de que é alguém que estava vendo. Aí até uma dica para quem está começando a ler a Bíblia, que geralmente a gente fala assim, ah, quer ler a Bíblia? Quando você trata essa questão dos milagres, de fato, Marcos começa apresentando, logo no primeiro capítulo, já tem milagres, expulsão de demônios, tal, 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 tal. Um filme de ação, né? Exatamente. Mas isso dura até o capítulo 8. Exatamente. E aí, aquela ideia do Martírio Lutero, do Deus Obsconde, do Lutero, da Patrícia, de que Jesus, ele se esconde, a legião, os demônios chegam para ele, você é o filho de Deus. Ele fala, não, fica quieto, não fala isso para ninguém. Quando em Marcos capítulo 8, ele se apresenta, aí já não tem tanto milagre. É interessante, a coisa do milagre, da expulsão de demônios, já cessa. É a segunda parte do Evangelho de Marcos, que começa mais as palavras de Jesus, mais os diálogos de Jesus. Isso é interessante, porque eu posso até fazer uma crítica, pensando nisso, de que Jesus, ele começa a fazer os milagres, também para se afirmar como Messias, mas também para demonstrar a sua autoridade sobre o mar, que é um tema importantíssimo, né? A tsaléia, no Evangelho de Marcos, é um tema fundamental, que ele tem poder sobre, que na mentalidade grega, porque ele está escrevendo para o mundo grego também, um mundo helênico, né? Um mundo que tem mentalidade grega. A tsaléia, o mar é o quê? É a morada dos demônios, é a morada do mal, é a morada do caos. Por isso que ele se põe diante do mar e ele coloca a ordem no caos, vamos dizer assim, uma expressão bem positivista. E ele atravessa o mar e expulsa demônio. O mar é uma coisa que está presente no Evangelho de Marcos o tempo todo, que é essa questão do caos e sempre quando Jesus está diante do mar, ele resolve as situações. E o vento, como a força dos deuses também? O vento, é. É interessante, porque quando ele atravessa o mar, a região que ele está é uma região de lago. Não tem muito vento. Como isso aconteceu. É, como aconteceu. Olha, esse primeiro bloco aqui já começamos bem quente, bem profundo e vamos aí para mais adiante, vamos para um intervalo rapidinho. Não saia, não perca, não perca, porque o programa hoje está uma bênção também. Antenados, volta já, já. Antenados, na geral, está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre o Evangelho de Marcos. Quero incentivar você a participar conosco enviando telefone, manda uma mensagem de texto, perguntas, grava um vídeo no WhatsApp. Eu quero a sua participação. Mande seu nome para que eu possa falar de você aqui, agradecer publicamente a sua participação. eu oro sempre pela sua vida, sempre quando venho para cá, para os estúdios, eu peço que Deus abençoe todos aqueles ouvintes que estão ali, peço para Deus abençoar a sua casa, a sua família, para que esse programa possa fazer bem a você, tá bom? Vamos lá então, pastores, quais os pontos, já falamos um pouquinho do contexto histórico, foi muito bacana o que o Herbert citou ali, a gente falando sobre a importância, enfatizando as ações de Jesus ali no Evangelho de Marcos e os pontos abordados, os pontos principais abordados relativos a Jesus, que também já começou aqui no final do primeiro bloco. Existem outros pontos principais também que podemos abordar, retirar do Evangelho de Marcos, além de ser um filme de ação, né? expulsa demônio, cura enfermo, vai para lá, as atitudes de Jesus, né? Os propósitos que era revelar que ele governa a natureza, que ele está acima de principado e potestade, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, deu para perceber que em Marcos ele se revela o rei dos reis, senhor dos senhores. Eu vejo que Marcos, né, claro, diferente de Mateus, que já está direcionado mais para os judeus, mas Marcos, né, que fala muito para os gentios e principalmente alcançando ali o povo de Roma, né, os romanos, ele toma também muito cuidado, porque Mateus, ao revelar a genealogia, ele estava mostrando para o povo judeu que Jesus cumpria todos os requisitos necessários para ser o Messias, porque os judeus, teoricamente falando, até na praça não precisariam de Deus, eles já tinham Javé, mas eles esperavam o Messias, né? Mas se Marcos começa a revelar ali da característica que Jesus era o Messias, já que o evangelho dele tinha também como alvos romanos, né, seria complicado, porque o Messias poderia criar uma rebelião contra Roma e causaria um problema e com certeza o evangelho de Marcos não alcançaria a área que precisa, a extensão que precisaria ser alcançada, né? Porque aí Roma não veria bem alguém como Messias, mas Roma veria alguém como um servo fiel, como alguém que se manifestou, fez milagres, como Deus, então assim, eu vejo Marcos tomando esse cuidado também, eu acho que isso aí é importante extrair dele, não está apresentando Jesus, não está preocupado em apresentar Jesus como Messias, mas talvez de forma estratégica, mostrando uma outra faceta de Jesus, porque aí sim Roma interessa, não, Deus nós queremos, nós não queremos um Messias para se rebelar contra nós no momento do nosso império, né? É, Herbert, esses milagres Jesus operava ali naquele meio, será que isso acendeu no coração do povo judeu que Jesus era esse mesmo libertador temporal que iria vir, ia libertar o povo de Israel, o julgo de Roma, será que isso também incendiou tanto é que a multidão, você vê ali na entrada triunfal, todo mundo, Osana, 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 e o mesmo povo que gritou Osana, depois também gritou Crucifica, Crucifica, será que esses milagres aí revelados em Marcos e o poder sobrenatural fez com que esse povo acreditasse que ele fosse esse Messias mesmo? Eu diria assim, que sim e não, porque não porque milagre no tempo de Jesus era uma coisa comum, era uma coisa extraordinária, e sim porque também no Evangelho de Marcos os milagres eles fazem esse apontamento, não que o milagre em si revele o Messias, mas os milagres de Jesus especificamente apontava para o fato de que Jesus era o Messias, é interessante que no Evangelho de Marcos, e aí os teólogos liberais usam muito isso, que a ideia de que Jesus, aquela figura histórica, ela vai se descobrindo como Deus, como o ungido, o Messias, enfim, porque você pega a divisão do Evangelho de Marcos, essas duas partes, o capítulo 1 ao 8, do 8 ao 16, do capítulo 1 ao 8, ele não se apresenta como Messias em momento nenhum, ele não se declara como tal, ele quando surge essa coisa de alguém apontar você é o Cristo, ele foge, ele desaparece, ele está fazendo um milagre, a multidão sufoca, ele dá, bota tua capa invisível e some, depois não, depois ele se apresenta como Messias, mas aí tem algumas peculiaridades, o fato do mar ser muito presente no Evangelho de Marcos, o fato do filho do homem, que é um conceito escatológico que ele já explicou, mas tem um outro ponto que só tem no Evangelho de Marcos, por exemplo, o demônio, a legião manifesta lá, Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele não fala nem grego, nem hebraico, nem aramaco, ele fala latim, é legion. Aí você tem por trás um conceito, assim, eu acho brilhante do Evangelho de Marcos, qual é o teu nome? Legion. É mais ou menos uma crítica ao Império Romano, mais ou menos não, é uma crítica declarada ao Império Romano, qualquer pessoa que está com aquele texto na mão e você vê, qual é o nome do demônio? Quem é que oprime aquele cara que o coloca em cadeias? É Legion. Quem é Legion? Quem é Legião? Isso provém do Império Romano. Então, é mais ou menos o que o texto está dizendo, é que muitos possuindo um, esse um perde a identidade, ele já não sabe mais quem é. Então, ele precisa ser liberto desse poder que está sobre ele, para ele ser quem ele deve ser. Depois, aquele endemoniado aparece e fala assim, Jesus, eu quero me tornar um discípulo, eu quero te seguir. Ele diz, não, volta para tua casa. Então, essas quebras de paradigma muito presentes no Evangelho de Marcos, essa luta declarada contra o poder romano de Jesus, eu acho que isso é um conceito fantástico. Essa aí, vou até botar na minha pregação, hein, Armando? Esse tópico aí foi bom, né? Vai, joga lá. Joga lá. E aí, Armando, o que você acha aí desse conceito em paz? Uma das questões, assim, muito interessantes com relação ao Evangelho de Marcos, entendendo-se ele como o primeiro, é que a apocalíptica em Marcos, quando ela é levantada, ela também é um consolo. E ela é um consolo em que direção? A partir do ano 70, você começa a ter, por parte, a Igreja e, já na dispersão, você já começa a ter a lança de Roma numa perseguição aos judeus e numa diferenciação também aos cristãos. Mais à frente, você começa a ter o culto aos imperadores. E se você perceber nas cartas paulinas, há um grande anseio, cuja as respostas, solicitando a Paulo, sobre o retorno de Jesus Cristo, a volta de Cristo. Esse anseio cristão sobre a volta de Cristo é um anseio diferente do judeu sobre a volta do Messias. E você percebe, a partir do capítulo 13, vários temas voltados ao final dos tempos. Várias questões, vários sinais acerca dos finais dos tempos. Ora, bolas, quando ele termina de escrever sobre o final dos tempos, vem o plano para matá-lo. Você pega o Evangelho de Marcos, ele vem e explica exatamente, pausadamente, como é isso e, logo depois, há uma interrupção do discurso e, como se fosse numa novela, muda-se a cena, que é a cena para matar Jesus Cristo. E por que queriam matar Jesus Cristo? Pelo incômodo da sua mensagem. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho demonstra um Cristo que vem trazer um norte à Apocalipse, ao final dos tempos e como seria a sua volta, também demonstra um constrangimento da religião pela sua perspectiva, pela sua forma de agir e pela sua forma de pregar. O reino, a questão do reino de Deus, que é muito mais trabalhado em Lucas, se apresenta aqui também, porque o reino de Deus é justamente a restauração daquilo, a restauração ética e espiritual das relações da igreja com o seu Senhor, dos homens com o seu Senhor e a aniquilação completa da injustiça. Tem um outro ponto que eu queria acrescentar, que não dá para ler o Evangelho de Marcos sendo versiculista, aquela coisa assim, gravar um versículo. Porque o Evangelho de Marcos, ele é uma obra completa. Por exemplo, falando dessas divisões, você tem Marcos 8, Pedro confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tal, tal, tal. Logo em seguida dessa fala, tem a fala de Jesus dizendo assim, quem quer me seguir, já que vocês reconhecem que eu sou o Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Porque para me seguir, se você me reconheceu como Cristo, é mais ou menos o que Marcos está dizendo, se você o reconhece como Cristo, você tem que estar disposto a morrer. Porque é o assunto final, é o fechamento do livro de Marcos, é sobre a morte de Jesus, perdão, e o apontamento que Jesus dá, olha, eu morri e agora vocês têm que anunciar isso. O que Marcos vai fazer é o seguinte, reconheceu que Jesus é o Cristo, legal. Logo embaixo, é o seguinte, esse reconhecimento não é uma coisa, um assentimento intelectual daquele mundo helênico, é uma coisa que demanda atitude. Reconhecer Jesus é estar disposto a morrer. Por isso que Jesus, para mim, não é um profeta, ele não é um grande, como Moisés, Elias, enfim, ele é o Messias. E como o Messias, e como o Senhor, que agora é meu Senhor, porque não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, foi o próprio Deus, e se é a revelação de Deus, está equiparado ao Antigo Testamento. E que, portanto, você entender essa revelação, é você assumir na sua vida o que o Messias está mandando a gente assumir, porque afinal de contas ele é servo. Sim. Pastor Jarvis, é interessante, né, toda a leitura do Evangelho de Marcos, inclusive até o Armando, falou uma coisa interessante aqui, a revolta da liderança, o medo de perder o poder. Como que o homem, isso me chama a atenção no homem, o orgulho do homem, o eu do homem, a dificuldade do homem de se render à verdade, a dificuldade do homem de se render àquilo que está na cara dele, o fato está ali, ele prefere manter o orgulho, destruir aquilo que é bom e que é certo para manter o poder dele. Ele foi perseguido porque ele estava afetando, estava ameaçando os poderes do império, sendo que, na verdade, o cara veio para amar, veio para curar, restaurar, veio como resposta, como cumprimento da profecia. E ele fez o enfrentamento sem nenhuma espada, né? Ele feriu mais e machucou mais, incomodou mais, né, pregando o amor. Ele não pregou rebelião, ele não pregou cisma algum, mas ele conseguia conduzir uma multidão alcançando, ou seja, a própria palavra do verbo que se fez carne, né, o Deus, né, que se encarnou, que se tornou, ele se nivelou o homem para se comunicar na linguagem que o homem entende, para se tornar inteligível, né, e ali ele não precisou afrontar aquilo que você falou, não precisou afrontar o império romano para poder, ele simplesmente, os valores que ele pregava, né, já em si era própria uma crítica ao orgulho e a prepotência de qualquer um que quisesse trabalhar na tirania, fosse ela por um império, fosse de forma coletiva, fosse de forma individual. A alma de Jesus era o amor, a bazuca era a misericórdia, se botar aqui nas armas dele é tudo, matou, se sentiram nenhum. Pede para caminhar uma milha, vai duas, bate numa face, dá outra, né, e pede a capa, dá-lhe também a túnica, se o teu irmão pecou contra você, às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas ele errou e tal, não veio até a mim, não, mas Jesus é o contrário, se o teu irmão errou contra você, é você que vai até ele, pede perdão. Agora a gente tem como perceber alguma perspectiva social de Jesus no Evangelho de Marcos, assim, a importância de Cristo e a valorização dele na vida social, porque tu vê ele multiplicando pães e peixes em Marcos. Ele se mostra como servo, né? É, a importância do pensar no outro, acho que é importante a gente contextualizar isso também, ele se preocupa não apenas em seu cumprimento da profecia, mas ele vem mesmo com proposta de mexer, de atender demandas sociais. Sim, sim. Existe aquela, logo depois do capítulo 8, existe a noção do semear e da semeadura. Por exemplo, os apóstolos são semeaduras em Marcos, mas eles também vão ter que semear. Então, e aí eu volto, não querendo aqui encaixar forçosamente o reino de Deus, mas demonstrar como o Evangelho de Marcos, ele deixa aberto para os outros evangelhos a construção das suas temáticas. Se você parar para pensar e pegar aqui, desde o momento em que Jesus Cristo é preso, tirando a situação de Timóteo, todas essas fases são descritas em Marcos, mas nem todos os evangelhos, por exemplo, falam sobre a entrega de Jesus Cristo aos soldados, somente Marcos e João. Então, Marcos, ele é pequeno, mas ele é detalhista nesse sentido da missão do Cristo ali. Então, a própria entrega de Jesus Cristo é a semeadura. E quando você pega, a partir do versículo 16, quando Jesus aparece aos discípulos, existe dois versículos interessantes, o 12 e o 13, que diz o seguinte, depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles, ou quando iam para o campo. Nós sabemos qual é essa passagem. Esses voltaram e o anunciaram aos outros, e os outros tampouco acreditaram neles. Marcos, ele não se preocupa em descrever este caminho. Ele se preocupa em dizer que aquele Cristo que antes não queria ser anunciado, ele anuncia o seu retorno. E a relação final dessa que fará com que os outros acreditem no retorno de Cristo é a presença dele com eles. Então, a ação de Jesus Cristo, ela não é uma ação meramente social. Ela é uma ação para o outro, semeando a vida ao outro, convidando o outro ao desafio, que é a missão do Cristo, para a instalação preparada, aberta, para que o Lucas possa usar como o reino de Deus. Muito bem, bacana aí a explicação do Evangelho de Marcos. Vamos para um rápido intervalo, mas vamos finalizar com chave de ouro. Não sai daí, porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Achei que fosse o último, mas ó, viu, peguei, foi pegadinha. Brincadeira, eu que falei. Tem mais esse e mais o próximo, tá? Vamos lá, então. Nós falamos sobre o contexto histórico e teológico do Evangelho, que foi muito importante. A data é o propósito principal. Abordamos os principais pontos no anterior. E no último, qual a diferença entre Marcos dos outros Evangelhos em sua perspectiva sobre Cristo? Vamos falar dessa diferença que ele aborda em relação à vida, ao Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. Vamos, rapidamente, só um ampaçã dos Evangelhos. Por exemplo, Mateus escreveu para quem, qual data, com que propósito? Lucas e João, para a gente tentar ver a diferença de Marcos em relação a eles. Mas vamos lá, começar por quem? Posso começar por meu amigo aqui, Jarvis. Eu vejo o Marcos, ele muito preocupado. Quer dizer, alguns pontos são interessantes, né? Quando a gente fala de data, né? A gente vê aí a média entre 63, acreditando que foi escrito antes de 70, terminou, porque ele prediz, né? Como o pastor falou, a destruição ali de Jerusalém. Então, se ele prediz, se ele faz essa predição, não tinha acontecido. Então, eu vejo o Marcos, ele muito mais preocupado em mostrar, claro, o reino de Deus, mas Jesus também como aquele servo, aquela questão do Senhor que veio para servir, o contrário do Império Romano, que queria a servidão do próximo, né? E Jesus mostra, até a gente pode pegar aqui um amparo de Tiago, que ele fala, fé sem obras é morta, né? Na verdade, a pessoa fala assim, mas a salvação não é pela graça, é mediante a fé? Sim, mas eu não faço obras para ter fé. Na verdade, eu faço obra porque tenho fé, né? Porque eu nasci de novo, é impossível, é isso, é essa que eu creio que é a mensagem que Jesus faz questão de vigorar em Marcos. Eu faço obras porque a fé em mim, é impossível eu ter a fé e não arder em mim. O desejo, a compaixão pelo próximo, pela dor do próximo, o embate ao mundo espiritual do mal, eu me opor àquilo que vem tentar ser como tirania e império para aprisionar alguém. Então, como isso, essa paixão, eu sou me movido de íntima compaixão. Eu não mostro obras para provar alguma coisa ou para conquistar o mangá, o céu através das obras. Eu mostro porque a fé que eu tenho me impele a isso, né? Agora, Mateus, ele já se preocupa em fazer toda uma genealogia, mostrar ali que Jesus é o Messias, tentar convencer os judeus, porque os judeus, se ele fala como o João, que vai apontar Jesus como o Deus, né? Que já preocupa mais em dar ênfase à divindade de Jesus, se Mateus foca nisso, Mateus já teria talvez um problema com os judeus, porque os judeus falam assim, não, de Deus nós estamos bem servidos com o Javé, né? Não precisa, nós estamos esperando, é o Messias, né? E aí Jesus mostra, cumpriu todos os pré-requisitos, seguiu a linhagem ali de Davi, né? Então, ele passa comprovando isso. Então, o Marcos, ele vem, no meu entendimento, com essa conotação de Jesus mais o servo, né? As obras, né? Mostrando o amor. Então, eu creio que é um foco mais... Herbert, eu vou tentar fazer um paralelo simples, assim, que ele já falou bastante coisa, mas é basicamente o seguinte, primeiro, a gente tem que entender que os evangelhos, eles são escritos de trás para frente, né? A primeira coisa que se anuncia é morte e ressurreição, a segunda fase é geralmente os milagres e os ditos de Jesus e, por último, o nascimento. E aí, o evangelho de Marcos, junto com a fonte que, né? Que essa é uma ideia que a gente tem, de que existe uma outra fonte que subsidiou tanto Lucas quanto Mateus, João, é um outro processo de consciência histórica sobre o fato de Jesus, mas Mateus, ele tem a preocupação com a genealogia, só que a genealogia de Mateus é uma confusão, sem de Lucas, porque não é uma genealogia certinha, né? Fulano, filho de tal, que gerou tal. Não, tem Raabe, tem uma série de pessoas que não tem nem muita relação. Não teria muita... Mais ou menos o que Mateus está dizendo é que Jesus, ele é da descendência daqueles que viveram pela fé, é mais ou menos isso, que não tem muita relação de sangue, mas tem relação da fidelidade que eles tiveram a Deus. Mateus é esse evangelho que fala muito, tem muita citação de textos do Antigo Testamento para fundamentar. Lucas, é interessante porque Lucas, ele não viu nada, a fonte dele é de tudo de terceiros, ele faz um papel de um historiador moderno, né? Ele escreve para um tal de Teófilo, que ao meu ver não é uma pessoa, porque a palavra Teófilo sugere, se a gente ver a junção é Tel, mas Filos é amigo de Deus, ao meu ver Lucas está escrevendo para todo aquele que se considera amigo de Deus e tem um fato que no evangelho de Lucas, o papel do Espírito Santo aparece muito forte, tanto em Lucas quanto em Atos. Já João, aí você tem três fases. A última fase, a ideia que se tem é que ela termina depois do ano 100, né? É uma fase muito extensa. O evangelho de João é um evangelho muito denso. Então, você tem a morte, a ressurreição, as falas de Jesus e o começo do prólogo de João, que é importantíssimo. Por isso que eu falo, não leiam o evangelho de João para começar a entender o Novo Testamento. Leiam de Marcos, porque João é muito complexo. Mas João, ele está tendo uma discussão muito forte. Primeiro, a fragilidade de Pedro. Por isso que a dedicação, você vê claramente que termina o evangelho de João, capítulo 20, capítulo 21, vai restaurar a imagem de Pedro, falando daquele diálogo, tu me amas, tal, 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 e depois fala de Pedro. E também o outro fato, que é discussão presente com o gnosticismo, sobre o fato se Jesus era um espírito, se era Deus ou não. Por isso que o evangelho já começa dizendo, no princípio era o Logos, e Logos encarnou, se tornou gente e tabernaculou entre nós. E é claro que existe uma série de questões com os judeus, enfim, é essa do Logos, para quebrar exatamente o gnosticismo, que isso aí foi resolvido em qual século? Século 3, 4? A humanidade, ali a... A igreja. O concílio de... O concílio de Nicéia. De Calcedônia. Jesus é 7% do homem, é em Calcedônia, exatamente. Em 381, acho. 7.3, é. Mas é tão interessante que você falou, eu pergunto... Que tem calcedônia e dor, né? Exatamente. Você perguntou se isso foi resolvido quando. Se você parar para pensar, eu acho que isso foi amansado lá. Amansado, amansado. Até hoje você tem uma relação gnóstica, mesmo dentro das igrejas, com relação a Cristo. Você tem uma relação muito... Hoje em dia, na Brasileira, a gente tem os resquícios. Não, resquício não, retornou com força sobre essa questão. Dentro, voltando aqui em Marcos, eu acho interessante o Evangelho de Marcos, e foi colocado aqui, a leitura dele de uma forma, de um compêndio inteiro, de um corpo inteiro. Até porque isso deveria acontecer para os outros evangélicos, essa questão dos versículos, a própria questão, a inferência de João Batista na nossa Bíblia, ela não é leal com o próprio texto. A tendência de João Batista ser próximo aos essênios, essa questão do porquê do batismo de Jesus Cristo fora da cidade. Existe todo um teatro por detrás disso. Na verdade, João Batista, ele não é apenas o último profeta. João Batista, ele tem em si essa categoria do purismo, da questão do batismo, que é uma questão essênica de estar sempre buscando a pureza. E perceber em Cristo a resposta ao seu mandamento, à sua missão. Muitas vezes se coloca, dá-se uma identidade a João Batista no Evangelho de Marcos, ou nos outros evangélicos, que ele fosse essênio por conta de comer frutas silvestres, mel e gafanhoto. Mas ali não é exatamente isso que Marcos queria dizer. Marcos quer colocar que João Batista vivia segundo a vontade de Deus e sendo, estando com Deus e sendo nutrido por Deus. Não é necessariamente uma atitude voltada ao essênismo, ainda que muitos creiam que João Batista tenha sido um essênio. A mensagem de Cristo, depois nos outros evangelhos, inclusive, vai contrastar com a mensagem de João Batista. Não é à toa que João Batista pede para que os seus discípulos perguntem a Jesus se ele realmente é o Messias. Então, o que eu acho mais bonito na Bíblia, quando você perguntou sobre os evangelhos, é que eu me sinto completo na leitura deles todos. Eles conseguem encorpar a mensagem com a qual eu necessito para a vida. Então, eu tenho... E eu tenho uma propensão mais a Lucas por conta exatamente dessa perspectiva do reino de Deus. Só fazendo uma correção, que eu falei Constantinopla, mas, na verdade, que a Calcedona é Constantinopla, olha só a cabeça, Constantinopla 1 e 2, que é 381, e Calcedona é 451. Tem o concílio ali, que foi só uma correção, porque, às vezes, o cara vai lá e aí reproduz, aí reproduz errado, né? Vamos lá. Pensando no evangelho de Marcos, eu estava querendo saber o seguinte, como é que a gente faz para contextualizar para a nossa igreja, apresentando as principais doutrinas para os dias de hoje? Como é que a gente pode ser, de forma mais útil, pegar os principais propósitos de Marcos e trazer, contextualizar para os dias de hoje? Porque Marcos, que ele veio para aquela época com aquele propósito, ele destacou os melhores pontos de Cristo para poder ter o maior efeito naquele período, né? A gente sempre diz aqui que a teologia sempre tem que dialogar com o seu mundo. Como é que a gente faz para pegar o evangelho de Marcos e para dialogar nos dias de hoje, na igreja de hoje? O que a gente pode enfatizar em Marcos para poder dialogar com o povo da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Vamos lá, está pensando, né? É pensativo, né? Será que vale a pena a gente enfatizar mesmo os milagres, mostrar que ele é Deus? Não sei, porque hoje tem esse pós-modernismo, que é influenciado pelo relativismo, aí tudo é relativo, e Jesus não é mais um profeta, Jesus é Deus. Então, a gente precisa colocar Jesus na posição que é dele, porque senão o cara fala, pô, o Maomé também é, Buda, e aí, Gandhi, é mais um líder Jesus? Então, como é que a gente pode pegar, aproveitar Marcos e, ó, não, ele não é Buda, ele não é Maomé, ele é mais do que isso, ele é mais do que um profeta. Ele é cumprimento da profecia, ele é Deus. Eu creio que, para o nosso tempo, uma questão importante é a questão dos milagres, falando dos milagres, porque milagre para nós hoje é comercialização da fé. Então, tem culto de milagre, show da fé, enfim, tudo o que é voltado para a pessoa consumir para receber o milagre. Enquanto que, em Jesus, é mais ou menos um ditado que tem, se eu não me engano, japonês, que diz assim, o dedo aponta para a lua, os tolos olham para o dedo. É mais ou menos querendo dizer o seguinte, que os milagres de Jesus ali apontavam para alguma coisa maior, não era um fim em si mesmo. O que Jesus estava apresentando não era, me sigam porque eu vou fazer milagre. Não, os milagres que Jesus apresentava e fazia apontavam para a própria natureza de quem ele era. Então, isso já quebra um pouco a mística. Uma outra coisa é que a gente hoje consegue ver muito bem Jesus como Deus, mas não consegue vê-lo como humano, não consegue vê-lo como uma pessoa comum, como qualquer outro, como qualquer um de nós. Já no tempo de Marcos, ele tinha que apresentar que Jesus era Deus, porque o problema é que eles acreditavam que Jesus era humano, mas não viam como Deus. Então, a gente vive dentro desses dois universos aí. Agora, uma questão importante é sobre a questão do discipulado, que é muito forte em Marcos. A questão do negar aquilo que a gente tem de maior valor, que é a nossa vida, para seguir Jesus, temas, por exemplo, que Marcos apresenta, que Jesus é quem dá ordem para o caos, é ele quem organiza o mundo, é ele quem subjulga o mar de Salé ali. Enfim, são assim... Mas foi interessante o do milagre, porque hoje em dia a gente pensa que o cara vai atrás de Jesus por causa do milagre. Muita gente vai para a igreja e enche a igreja por causa de milagre, sendo que na verdade o propósito do milagre é outro, não é só o milagre em si, mas algo que está por trás dele. Então, se você está esperando o milagre de Deus, eu oro para que Deus te cure, mas mais do que o milagre, é importante que você encontre pessoalmente com Jesus Cristo, que Ele é o próprio milagre. A presença dEle, a graça dEle, a regeneração dEle na sua vida, é o maior milagre que possamos receber. Vamos para um break, agora sim, para o quarto e último bloco, fazeremos um resumo. Tenhamos de volta já, já! Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, como eu sempre digo aqui, Antenados na Verdade, Antenados na Palavra de Deus, esse é o programa que busca todos os dias pregar o Santo Evangelho, eu sempre digo isso, queremos aqui exaltar a Palavra de Deus, somos cristãos bereanos, conhece? Vai lá em Atos 17, tu vai ver os caras lá analisando na Palavra para ver se estava de acordo mesmo, Paulo pregando, é assim que queremos ser, queremos uma geração que ama a Palavra de Deus, uma geração que prega a verdade, porque só através da pregação do Evangelho que o povo vai ser transformado, não é mudança política, mudança econômica, não é nenhuma religião, é Cristo e este crucificado, eu sempre digo isso, uma vez eu falei isso lá na igreja, falei, olha, sabe por que eu não prego Buda? Porque Buda com 80 anos de idade, ele disse o seguinte, eu estou atrás de luz, e Buda significa iluminado, eu falei, Jesus com 30 de Z, eu sou a luz do mundo, então Buda estava procurando Jesus e não sabia, aí eu falei, sabe por que eu não prego Malmé? Porque Malmé caiu no chão dizendo, ai de mim que sou pecador, aí eu falei, Jesus não, Jesus olha para a multidão e diz, quem devia vir vós me aponta o pecado? É outra história, né? Pelo contrário, eu vim resgatar o pecador, ele veio resgatar Malmé. Vim resgatar Malmé, aí eu falei, sabe por que eu não prego Gandhi? Porque Gandhi disse, quando ele morrer é o fracasso, aí eu falei, Jesus é diferente, aí ele disse, a vitória está na minha morte, que é o terceiro dia, ressuscitarei com toda a totalidade no César até, então é outra história, Cristo é o Evangelho, o Evangelho é Cristo. Vamos fazer um resumo aqui de Marcos, começar aqui pelo Jarvis, o que você diria para o povo brasileiro que nos assiste nesse momento sobre o Evangelho de Marcos, fazer um resumo? Eu vou aproveitar que foi muito boa, com muita propriedade que o pastor Herbert falou no quadro passado, no quadro anterior, e eu quero pegar essa carona com ele, porque o grande desafio, hoje nós temos, o que você falou aí, de religião, o segmento religioso não muda pessoas. O segmento, eu vou falar uma coisa que talvez decepcione você que está assistindo, o segmento religioso evangélico não vai te mudar. Se mudasse, com a quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil, nós teremos um Brasil não virado pelo avesso, mas virado pela identidade correta, pelos viés corretos. Quantidade de políticos aumentando na bancada evangélica, e a corrupção está aí, e tem evangélico preso? Então, isso aí não é sinônimo de novo nascimento. Agora, a questão é aquilo que o pastor Herbert falou, o grande desafio, a gente vê assim, Jesus fez e caminhou e fez milagres, e tudo que ele atuou, ele mostrou sua condição humana, o Deus que encarnou, que abriu mão, que ele mesmo falou, olha, minha condição humana, não sei nem a hora da volta do filho do homem. Então, ou seja, ele agora sabe, mas na condição humana não. Então, ele está dizendo, olha, eu venci o pecado como homem, porque hoje tem umas pessoas dizendo assim, ah, mas Jesus era Deus, então por que ele mandaria nós imitarmos a ele? Ele está dizendo, eu tive todas as condições necessárias, todas as tentações que você sofreu, todas as dores que você sofre, eu sei a condição, mas eu consegui superar e vencer o pecado, você vai vencer também, porque ele venceu pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito que habitava nele, e esse poder e essa relação que ele priorizava com Deus. E aí entra aquilo que o pastor Herbert falou assim também, não vamos fazer um culto aos milagres, vamos pregar um Jesus que transforma a vida, mas que também pode fazer milagres, né? Mas você pode ter o milagre e a cura e pode ir para o inferno. Agora, se você puder ter os dois, melhor ainda, mas a prioridade é, ainda que enfermo na terra, vá para o céu que você vai ter um corpo glorificado. Boa, tem três minutinhos aí, um minuto e meio para cada um. Armando? É, o Evangelho de Marcos, ele é interessante dentro, para os dias de hoje, essas questões todas ligadas à homofobia, à questão de gênero, à questão das mulheres, à questão de trabalho, você vê que Jesus Cristo, Marcos escreve um Cristo que é o Salvador, que é o Messias, que é o Deus, mas é um Cristo que vai a Maria Madalena anunciar a sua volta, é um Cristo que vai aos seus discípulos conversar com ele, dizendo que voltou, é um Cristo que dialoga com Pedro, é um Cristo que dialoga com o endemoniado, não com o demônio, mas com o ser, é um Cristo que tem uma participação muito forte dentro da população, com as pessoas, é um Cristo que não diferencia ninguém, mas ele é o Cristo Messias. Quando nesse momento a gente discute tanto e vivemos uma sociedade tão dualizada, tão conflitante, o Evangelho de Marcos nos traz a esperança da essência da salvação, o porquê da salvação e a construção da salvação em Cristo. Boa, Herbert? Tentar resumir o Evangelho de Marcos é um desafio. Em um minuto. Mas eu diria que sobre o anúncio do Reino de Deus, Marcos vai dizer que o Reino de Deus é como uma erva daninha e que por ser uma erva daninha, cresce, se multiplica e não para mais. O que eu quero dizer com isso é que o Reino de Deus, ele está entre nós, apesar de ele não se concretizar entre nós, ele já está entre nós. Só que esse Reino, ele exige de nós renúncia e morte. Verdade. Porque foi através da morte de Jesus que nos possibilitou vida. Então, muito boa a resposta. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. O papo foi muito bom. O Evangelho de Marcos foi muito construtivo. Tenho certeza que você foi muito edificado também. Um beijo grande, Brasil. Até a próxima. Todos os dias, 17 horas. Guardo você aqui. E aí 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 Tchau!